Józef Vissaranovitch Djugashvili nasceu no dia 18 de dezembro de 1878, na província de Tiflis, localizada na cidade de Gori, que na época era parte do Império Russo. Atualmente o território pertence à Geórgia. Seus pais eram, Bessarão Djugashvili e Ekaterine Geladzi, e antes de seu nascimento, o casal havia perdido dois filhos. Ao longo de sua vida, Józef usou vários apelidos, incluindo Koba, Socelo e Ivanov. Em 1912, ele adotou o codinome Stalin, que pode ser traduzido como Homem de Aço. Bessarão trabalhava como sapateiro, e após passar por problemas financeiros, se tornou alcoólatra. Em 1883, não suportando a truculência de seu marido, Ekaterine o abandonou, levando uma vida errante com o pequeno Stalin. Num período de 10 anos, eles passaram por nove moradias diferentes. Em 1886, a dupla encontrou refúgio na casa do padre Christopher Sharquiani, que era um amigo da família. Nesse período, Ekaterine trabalhava como doméstica para famílias locais, e estava determinada a mandar seu filho para a escola. Na época, estudar era privilégio de uma pequena elite. No fim de 1888, quando estava com 10 anos, e por influência de Sharquiani, Stalin foi matriculado na escola da igreja de Gore. A instituição normalmente era frequentada por filhos do clero. O garoto tinha bom desempenho acadêmico, mas ao mesmo tempo apresentava problemas disciplinares. Em 1884, Stalin contraiu varíola, e isso deixou cicatrizes em seu rosto, essas marcas o acompanhariam por toda sua vida. Aos 12 anos, ele foi gravemente ferido após ser atingido por uma carruagem, sendo essa, a provável causa de um problema crônico em seu braço esquerdo. Em agosto de 1894, após ser indicado por professores, e receber uma bolsa de estudos, o rapaz matriculou-se no Seminário Teológico Ortodoxo, em Tiflis. Stalin escrevia poesias, e cinco de seus poemas foram publicados sob o pseudônimo de Sosselo, no jornal Iveria, na Geórgia. De acordo com o biógrafo Simon Sebag Montefiore, essas obras se tornaram pequenos clássicos georgianos. À medida que crescia, Stalin perdia o interesse pelos estudos sacerdotais, com isso suas notas caíram. Por seu comportamento rebelde, era constantemente confinado em uma cela. Os professores reclamavam que ele se declarava ateu, conversava na sala de aula e se recusava a tirar o chapéu para os monges. Após juntar-se a um clube de livros proibidos na escola, ele foi influenciado pelo romance Pró-Revolucionário Que Fazer, de 1863, e de autoria de Nikolai Chernyshevsky. Outra obra que o influenciou foi o Patricida, de Alexander Kasberg, do qual supostamente ele teria adotado o apelido Koba, inspirado no protagonista da história. Mas existem divergências a esse respeito, algumas fontes dizem que esse codinome pode ter sido uma homenagem a Yakov Eginatashvili, homem que teria custeado seus estudos no seminário de Tiflis. Na Geórgia, Koba é o diminutivo de Yakov, e Stalin, mais tarde nomeou seu filho primogênito com esse mesmo nome, em referência ao homem que o apadrinhou. Em 1867, Stalin leu o Capital, de Karl Marx, e dedicou-se à teoria marxista, que estava em ascensão na Geórgia. Ele participava de reuniões secretas de trabalhadores, e foi apresentado a Celibistro Gibladesi, o fundador de um grupo socialista georgiano. Em abril de 1899, Stalin deixou o seminário e nunca mais voltou. Em outubro de 1899, ele começou a trabalhar em um observatório de Tiflis. Após atrair um grupo de apoiadores, através de suas aulas de teoria socialista, coorganizou uma reunião secreta de operários para o Dia do Trabalhador de 1900, na qual encabeçou uma greve. A essa altura, a polícia secreta do Império, já estava ciente de suas atividades no meio revolucionário. Em março de 1901, ele escapou de uma tentativa de prisão. Desde então, passou a viver na clandestinidade, contando com doações de amigos e simpatizantes. Permanecendo oculto, ajudou a planejar uma manifestação para o 1º de maio de 1901, na qual 3 mil pessoas entraram em confronto com autoridades. Para evitar a prisão, Stalin usava codinomes e constantemente mudava de residência. Em novembro, ele foi eleito para o Comitê de Tiflis do Partido Operário Social Democrata, um partido marxista fundado em 1898. Ainda em novembro de 1901, Stalin viajou para a cidade portuária de Batumi. Sua retórica militante provou ser divisiva entre os marxistas da cidade, alguns suspeitavam que ele poderia ser um agente provocador trabalhando para o governo. Após encontrar emprego em um armazém, Kho organizou duas greves. Depois que vários líderes foram presos, ele comandou uma manifestação pública que levou à invasão da prisão. Nesse episódio, 13 manifestantes perderam a vida. Stalin organizou outro levante no dia do funeral de seus camaradas, antes de ser preso em abril de 1902. Inicialmente ele foi levado para a prisão de Batumi, e mais tarde transferido para a penitenciária de Kutaisi, que era considerada a mais segura. Em meados de 1903, ele foi condenado a três anos de exílio no leste da Sibéria. Stalin deixou Batumi em outubro, chegando à pequena cidade siberiana de Novaiaúda, no final de novembro de 1903. Nessa cidade, ele morava em uma casa de dois cômodos, e dormia na dispensa do prédio. Após tentativa de fuga, Stalin chegou a Balaganskins, mas teve que retornar devido a uma úlcera. Já a sua segunda tentativa foi bem-sucedida, e em janeiro de 1904, ele chegou a Tiflis, onde coeditou um jornal marxista georgiano, chamado A Luta Proletária. Ao pedir que o movimento marxista georgiano se separasse de seu homólogo russo, alguns membros o acusaram de ter opiniões contrárias ao internacionalismo marxista, solicitando sua expulsão do partido. Durante seu exílio, o movimento havia se dividido entre bolcheviques, de Vladimir Lenin, e os mencheviques de Július Martov. Stalin se aliou a Lenin. Embora tenha se estabelecido uma fortaleza bolchevique na cidade mineira de Chiatura, o movimento permaneceu uma força minoritária na cena revolucionária georgiana, que era dominada pelos mencheviques. Em janeiro de 1905, tropas do governo massacraram manifestantes em São Petersburgo. A agitação ficou conhecida como Revolução de 1905, e logo se espalhou pelo Império Russo. A Geórgia foi uma das regiões afetadas. Em fevereiro Stalin encontrava-se em Baku, quando eclodiu a violência étnica entre armênios e Azeris. Então ele formou um pelotão de batalha bolchevique, e tentou manter separadas as facções étnicas, que estavam em guerra. Em meio à crescente violência em toda a Geórgia, formaram-se outros esquadrões de batalha. Os esquadrões de Stalin desarmaram a polícia, e tiveram acesso a arsenais do governo, além de captarem recursos por meio de esquemas de proteção em grandes empresas e minas locais. Esses esquadrões lançaram ataques contra as tropas cossacas, e contra os czaristas dos Centenas Negras. Algumas dessas operações foram realizadas junto com os mencheviques. Em novembro, os bolcheviques georgianos elegeram Stalin como delegado, em uma conferência realizada em São Petersburgo. Ao chegar no local, ele conheceu Krupskaya, a esposa de Lenin, que o informou que a reunião havia sido transferida para Tampere, na Finlândia. Na conferência, ele teve seu primeiro encontro com Vladimir Lenin. Embora considerasse este com profundo respeito, Stalin manifestou seu desacordo com a visão de que os bolcheviques deveriam apresentar candidatos para a próxima eleição, pois via o processo parlamentar como uma perda de tempo. Em abril de 1906, ele participou do IV Congresso do Partido, realizado em Estocolmo, e esta foi sua primeira viagem fora do Império Russo. A conferência foi liderada por maioria menchevique. Lenin e Stalin discordaram das decisões tomadas no encontro, e discutiram em particular como poderiam continuar com suas ações. Stalin casou-se com Ekaterina Svanidesi, em julho de 1906, e em março de 1907 ela deu à luz a Yakov. Em junho de 1907, ele organizou uma ação contra o Banco Imperial. Após a ação, Stalin mudou-se para Baku com sua esposa e filho. Lá, mencheviques o confrontaram sobre o ocorrido e votaram pela sua expulsão do partido. Nessa época ele era o principal líder revolucionário da Geórgia. Em Baku, ele garantiu o controle bolchevique da filial local do Partido Operário Social Democrata Russo, e trabalhou na edição de dois jornais ligados ao partido. Em novembro sua esposa morreu de tifo, e Stalin deixou o filho com sua família. Na capital, ele continuava liderando ações revolucionárias e de captação de recursos. Em março de 1908, Stalin foi detido e levado para a prisão de Bailov. Em junho, ele escapou e foi para São Petersburgo. Em março de 1910, Stalin foi preso novamente e enviado de volta para o exílio em Sovichegodsk. Na cidade, ele teve um relacionamento com Maria Kuzakova. Após novamente fugir para São Petersburgo, Stalin foi preso em setembro de 1911 e condenado há mais três anos de exílio. No período que esteve no exílio, o primeiro comitê central bolchevique foi eleito na Conferência de Praga. Lenin acreditava que Stalin, como georgiano, ajudaria a garantir apoio das minorias étnicas que constituíam o Império Russo. Em fevereiro de 1912, ele voltou a fugir para São Petersburgo, onde foi encarregado de converter o semanário Svezda, no diário Pravda. O novo jornal foi lançado em abril de 1912, embora o papel de Stalin como editor fosse mantido em segredo. Em maio de 1912, ele foi preso novamente e sentenciado a três anos de exílio na Sibéria. Depois de dois meses, novamente fugiu para a capital do Império Russo, onde continuou editando e escrevendo artigos para o Pravda. Depois das eleições de outubro de 1912, seis bolcheviques e seis mencheviques foram eleitos para a Duma, então Stalin escreveu artigos pedindo a reconciliação entre as duas facções marxistas, mas foi criticado por Lenin. No final de 1912, ele cruzou duas vezes o Império Austro-Húngaro para visitar Lenin, que o incentivou a escrever um artigo sobre como os bolcheviques deveriam lidar com as minorias nacionais e étnicas do Império Russo. O líder comunista queria atraí-los para a causa revolucionária, oferecendo-lhes o direito de secessão do Estado russo, ao mesmo tempo, que esperava que continuassem a fazer parte de um futuro governo. Seu artigo final foi intitulado Marxismo e o Problema Nacional e Colonial, publicado pela primeira vez em março de 1913, e Lenin ficou muito satisfeito com a obra. Assinado com o pseudônimo Stalin, que é derivado da palavra russeistal, que significa aço, e de acordo com a tradução, Stalin seria o Homem de Aço. Esse codinome começou a ser utilizado por ele, em 1912, e o acompanhou pelo resto de sua vida. Se gostou de nosso conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigada por assistir esse vídeo.